A Câmara Municipal da Mortosa, que memorou 85 anos de existência. A cerimónia decorreu no dia 29 de outubro, junto aos passos do município, com o Estiar das Bandeiras e a presença do Grupo Coral de Santa Maria da Mortosa, que acompanhou o momento, ao som, do Hino Nacional. A cerimónia seguiu pela manhã, com o depositar de uma coroa de flores, junto ao monumento do Almirante Jaime Freixo, que em 1926, assinou o decreto, que separava a Mortosa do Conselho de Estenreja. À noite, e no Salão Nobre, dos Passos do Município, a cerimónia avançou, com o discurso do Presidente da Câmara Municipal, Santos Souza, prosseguindo com a exibição de um documentário em vídeo, retratando a recriação do Ciclo do Nilho, nas décadas de 50, 60 e 70 do século XX. Em vídeo, falou-se também de vários ranchos folclóricos, entre outras associações recreativas e desportivas. A cerimónia continuou, com a apresentação de um livro, editado pela Câmara Municipal da Mortosa, que também fala do Ciclo do Nilho, e terminou com animação e muita música popular. A Câmara Municipal da Mortosa,